Oi amigos, fazer um vídeo rapidinho, um vídeo de um minutinho só, para vocês verem o local que eu passo todos os dias para eu trabalhar, ó, na minha bicicleta, toda suja de barro, porque aonde eu vou passar agora tem muito barro, olha os cachorrinhos aqui da fazenda, Aslaquim, olha que lugar gostoso, muito gostoso, né, e o pior que eu vou ter que montar na bicicleta é que a chuva já está querendo cair, hoje eu desci uns 10 minutos mais cedo que estava dela mesmo, aqui na fazenda tem porco, a gente compra leite aqui, qualquer dia eu vou vir ali, vou pedir o rapaz para eu filmar para vocês, hoje não, porque eu estou atrasadíssima, meu esposo gosta de vir ali de sábado, domingo, mas é sábado, para a gente comprar leite para fazer arroz doce, essas coisas, para beber, em casa a gente não é de beber esse leite não, mas é gostoso, mas é porque meu filho não é muito chegado aí, vou para beber, sobra ali as vaquinhas, viu amigos, que linda, vocês estão chorando por quê? eu não estou conversando com vocês não, vai... não, 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 não pula não, vai... tadinho, mas por sinal eles vão me pular Não, não.